olá amigos e amigas do youtube hoje não vou nem aparecer no vídeo eu vou mostrar para vocês fazer um tour do guarda-roupa do miguel quer dizer era um armário multi uso que eu comprei para transformar em guarda-roupa para o miguel vamos lá dar uma olhadinha como é que ele é que eu guardo dentro vamos lá ele tem quatro prateleiras eram para ser quatro né porque eu tirei uma ficou um dois três com quatro espaços porque eu tirei uma prateleira aqui com esses quatro espaços vamos lá embaixo eu aguardo meu mini estoque de fraldas do miguel lucro na segunda prateleira também eu guardo outra parte do estoque e fraldinha do miguel nessa terceira prateleira eu guardo as bolsas da maternidade do miguel e a bolsa da maternidade é a bolsa de passeio e também eu guardo o canguru do fraldas do miguel nessa última prateleira eu guardo as roupinhas dele de sair que eu coloquei esses cabidezinhos que eu comprei nas casas feitas aí improvisei aí é onde eu penduro as roupinhas dele nas cruzetinhas porque como ele é um armário multi uso ele não tem aquele pauzinho que a gente coloca as roupinhas os cabidezinhos né aí por isso que eu comprei esses cabidezinhos lá na casas feitas e colei e usei né o canti colocar as roupinhas dele as cruzetinhas dele aí aqui eu já guardo os panos de cama dele também guardo os coelhinhos fraldinhas a manta e também improvisei essa latinha que era do leite dele do nestogênio né eu cobrei com pano e também depois a fita decorativa e fiz para guardar os sapatinhos dele o sapatinho sandalinha né que ele tem né de sapatinho até alguns que já estão perdidos né eu guardo tudo aqui dentro agora eu vou aproveitar e mostrar o becinho do miguel luca o becinho dele eu comprei na loja foi mais barato porque tinha alguns defeitinhos como era de mostruário aí eu tive um desconto tá aqui ele dormindo aí como eu disse né que ele tem uns defeitinhos né porque era de mostruário aí ó eu cobrei ó aqui não não aqui não tinha varia não mas para decorar eu coloquei esses adesivos carrinhos aí coloquei aqui também aí eu acredito que inclusive era até onde tem esse carrinho azul era que tinha um defeitinho que eu cobrei com adesivo aí eu tirei o pretor de besta né coloquei para lavar só deixei esse aqui e aqui também era onde tinha outro defeitinho e eu cobri coloquei outro mundo aqueles ganchinhos que eu coloquei na armada no tios coloquei aqui para cobrir também aproveitar e pendurar uma toalha ou qualquer coisa que eu quiser colocar né daqui como é o mosquiteiro que veio no kit beço e o miguel dormindo seu soninho tranquilo bom gente espero que tenham gostado quem gostou dá um joinha se inscreve no canal tchau até a próxima beijos